Nesse vídeo você vai aprender a tocar uma versão simplificada da música Deixa, do Bruno e Marrone, aqui no violão. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar a música Deixa, da dupla Bruno e Marrone, aqui no violão. Tenho certeza que você vai gostar, vai fazer o maior sucesso aí na sua roda de violão. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo para ajudar você iniciante no violão. Vamos para a aula! Bom, vamos lá! Eu vou começar tocando a música completa do início ao fim para você ver como que vai ficar, tá? Você acompanha aí com a cifra, com os acordes, pega aí as mudanças. Depois eu volto te mostrando os detalhes mais importantes. Vamos lá! Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Bom, depois a música vai repetir algumas partes Repete o refrão novamente, tá? Aqui, sempre de uma forma mais resumida, mais simplificada Depois eu vou deixar a cifra aqui na descrição Você pode baixar e tocar a música completa Tranquilo? Os acordes que a gente utiliza para tocar essa música são os seguintes Acorde de Lá maior O acorde de Mi maior O acorde de Ré maior O acorde de Ré menor E o acorde de Sol maior O ritmo que a gente vai utilizar para tocar Vai ser o seguinte Você vai fazer o seguinte Você vai tocar duas vezes para baixo Duas para cima E duas para baixo novamente Tá bom? Um ritmo bem tranquilo A gente tem alguns detalhes importantes Que caracterizam essa música E que deixam ela mais bacana Por exemplo, na primeira parte da música A gente tem uns ataques um pouco diferentes Onde a gente toca o Sol maior E o Ré maior Dando uma pausa para continuar a música Que fica assim Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe? Então é essa pausa aqui Onde a gente faz Sol Ré A gente vai estar lá no Lá maior Você vai tocar o ritmo no Lá maior Somente duas vezes para baixo Depois vai Sol Ré E volta Beleza? E esse detalhe é importante Porque dá aí uma dinâmica diferente para a música Outro ponto muito interessante dessa música É quando a gente tem aquela mudança do Ré Maior para o Ré menor No final do refrão Certo? Fica assim Tentando achar a saída Quero em... Então essa caída Fica muito interessante Lá no finalzinho também tem Então é importante você prestar atenção também nessa caídinha aqui Porque fica muito bonito Dá uma característica única para a música Fica um pouco diferente Olha, se você está começando a tocar violão agora Ou até mesmo se você já toca um pouquinho Está arranhando aí Está com dificuldade em algumas coisas Tipo ritmo, pestana, campo harmônico Dificuldade para conseguir evoluir O Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão para iniciantes Vai te ajudar bastante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do curso Lá tem todo o conteúdo Todo o método Passo a passo para te ajudar São centenas de alunos já aprendendo a tocar lá com o meu método Tenho certeza que vai te ajudar também Depois você vai lá na descrição do vídeo Para você conferir Então esses foram os detalhes da música Depois não vai ter nenhuma coisa um pouco mais relevante Tem solo de guitarra na música Mas aqui é uma versão mais simplificada Eu acredito que vai ficar bacana Para você tocar em seu churrascão Na sua roda de amigos Tranquilo? Então se você gostou do vídeo Deixe um comentário dizendo o que você achou Dando sugestões para novos vídeos aqui do canal Deixe o like, se inscreve aqui E me segue no Instagram Arroba Vini Carneiro Sempre tem conteúdo por lá também Eu te vejo aqui no próximo vídeo Valeu! Tchau!